Olá! Hoje vamos falar sobre uma questão muito importante, a intolerância religiosa. Infelizmente, mesmo em pleno século XXI, ainda vemos casos de discriminação e preconceito contra diversas religiões. E um exemplo disso é o que está acontecendo em Caratinga, no Vale do Aço. O babalorixá Rodrigo Odolchum, responsável pela tenda espírita umbandista Nossa Senhora da Conceição, está lutando na justiça para derrubar as restrições impostas pela Prefeitura ao funcionamento do terreiro. O alvará de funcionamento emitido pelo Executivo Municipal, com validade até 17 de maio, não permite o consumo de bebida alcoólica, culto a Exu e a presença de menores de 14 anos no local. Essas restrições são vistas como intolerância religiosa, já que são práticas comuns na religião de matriz africana. Para Rodrigo Odolchum, essa é uma medida de racismo religioso, intolerância religiosa, supressão de direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal. Uma ofensa aos ritos e aos nossos orixás algo inaceitável. A tenda espírita umbandista Nossa Senhora da Conceição está presente há 22 anos na cidade, e é a primeira vez que tais restrições são impostas. É lamentável ver que ainda existem pessoas e governos que tentam impor suas crenças e preconceitos sobre as religiões e práticas de outros grupos. A liberdade religiosa é um direito fundamental e deve ser respeitada e protegida. Vamos torcer para que a justiça prevaleça e as restrições sejam derrubadas, para que a tenda espírita umbandista Nossa Senhora da Conceição possa continuar exercendo sua fé e suas práticas livremente.